Mora desgraçada O que é isso? Não é, voltou por quê, amor? Ai, tu pensava com o seu Que feliz Mas que cheiro é esse? Fiquei gastar uma lata nessa porcaria Porque tá cheio de inseto aqui dentro de casa agora Só o que faltava Sei o que é isso, amor É o apartamento da vizinha aqui debaixo O talhal dela ali, ó Pior que pode ser, mas que essa guria é um pouco estranha, né? Não que a gente tenha preconceito, né? Mas se a pessoa gosta de planta, de bichinho Por que não vai morar no máximo? Não sei o que, vai morar num sítio, né? Ai, amor, te acalma, senta um pouco Me conta o que aconteceu Eu trinquei o salto do sapato num paralelepípedo aqui da frente Poxa, amor, de novo De novo Adorava esse sapato Olha só, mas eu tenho uma ótima notícia pra te dar Eu li que estão pra asfaltar umas ruas aqui no nosso bairro Eu acho que a nossa vai entrar nessa lista, amor Tu acha mesmo? Quase certo Seria bom, né? Vai ser ótimo Tá tão largado o bairro, tá tão sujo Dá vergonha dizer que mora aqui É verdade Amor, isso aqui é lixo, não tem conserto, tá? Mas não fica triste Quando eu chegar eu te levo no shopping E a gente compra um sapato novo Tá? Hummm Agora eu vou lá que eu tô atrasado Vou de carro e tá tudo engarrafado Não, também vou me atrasar E trocar de roupa Não tá Te cuido, amor Isso aqui vai ficar jogado no meio da sala? Tchau 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 Tchau